Olá pessoal, essa é uma entrevista minha, feita para a China, gostaria de compartilhá-la com vocês, as traduções foram feitas pelo Google Tradutor, então se algo estiver errado eu sinto muito. Dizer que é, com certeza eu acho ele o melhor jogador. Você tem um nome de dois jogadores, você gosta desse nome? Com certeza, eu fico muito feliz por acharem isso, e eu gosto muito de treinar muito as duas armas, isso é bom nas duas. Eu jogo muito, cada um por si no Brasil, muitas horas com as duas armas. Fico muito feliz com todos os fãs chineses, e eu sim, gostaria muito de criar uma conta. Eu fico muito feliz de ter muitas pessoas do outro lado do mundo que me acompanham e gostam da minha jogabilidade. Muito obrigado a todos, pelo carinho. Tchau, tchau. Uou, uai, mi. Fica ali da tubula, fica ali no duto, o jogador passa por ele, ele caiu, já avistou, nossa, a bala aqui o Gokei deu para cima do Ryu, já avistou, já viu o Lucão. Vai descendo, Lucão ainda no míssil, ele tenta buscar, já vem, chamou na pistola, trouxe de novo, abriu para o DG, consegue a eliminação, mas se o DG... É, olha o triple kill do Gokei no clutch. O Lucão ainda tenta buscar a eliminação, o Lucão, vamos ver se está um fire o Gokei ainda. Já pegou primeiro. O Lucão está machucado, ele sabe da passagem de um, ele rotaciona, ele fica cravado ali, para ver se alguém vai abrir a mira para ele. O problema é que a C4 onde caiu, o jogadores da vista não tem nem por que abrir a mira. Está esperando, olha o Gokei já pegou primeiro, será mano, será mano, a galera vai mudar a placa? Hoje tem clutch do Gokei? Não, fora, o que que é isso, Paldino? Meu Deus do céu! O Paldino toca aqui o Mark ativo, é que quando você faz a Khan kill lá, some aqui o Mark na próxima hallowed, entendeu? Exatamente, rapaziadinha, está ali, o Gokei garante a eliminação, é um x-zone. Vai trabalhar, vai trabalhar a primeira granada, vá. Pegou um, pegou em cheio, hein? Pegou ali o Gokei, mas pegou em cheio. Para o Gokei é só o tapa no cérebro. É só o tapa na cabeça! Era só o tapa no crânio, olha lá! E foi, né? Trouxe a mira, na hora que ele tira! Não, mas ele ainda consegue ativar a diminuição, o Gokei ainda tenta segurar, ele se movimenta, ele recua. O Mendola está machucado, foi para cima dele mesmo assim, consegue a eliminação, o Gokei já são 3, 4 eliminações para o Gokei! Tentou buscar o segundo caca, mas não consegui ainda... Já avistou o GD, tenta puxar, já avistou mais uma, toma ali Smoke. Ele vai avançando, o Danimal já troca de posição, o GD ainda acima do Bomb, ele não tem muito tempo, 15 segundos. Pode chegar ao quinto round, ele avistou, consegue a eliminação, vai chegar, será que ele vai tentar chamar? Ele não pegou, agora sim ele pegou a C4, o Danimal vai marcando, será que vai pegar ou não? Vai tentar realizar o plant, conseguiu realizar o plant no finalzinho, consegue realizar o plant no finalzinho, trocou, confiou. Gokei chamou na Sniper agora, já está, eles sabem que está em cima! Meus amigos, conheçam o monstro! Gokei chamou na Sniper agora, já está em cima do Ilyus, double kill dele para cima do Silva, o homem está começando a se jogar! Parece que percebeu no contagião, né? Consegue a eliminação, botão de volta, meu amigo, o cruzado que deu agora aquela... 3v3... Não vai lançar, tenho lá, 3v2... E você fica forte, você tem que ficar de brincando! Nova! He se jogou na balança, ele não retrasa, é o grande do que ele fizer. Devemos que novas de volta e do novo. Já ela está no último novos. Há uma ultima de volta. Há um flare de uma de volta. Há um do outro, Há um outro. Há um outro, dois para Gouken, três em um. Agora, o Goken vai abrindo pixel a pixel. Olha a eliminação dele pra cima do Silva. Eagles na parte de cima, ele tenta, consegue acertar ainda na cara, conseguiu, um double kill. O Chosen, tem! 3 em uma vez, e Goken... Como é que esse cara é capaz de ir? Big adjustments. Uh oh. Por que Goken está aqui? Ele só, uh, you know, ran up the middle of the map. Oh, for some reason, Danoel não quite looking the right way. Didn't expect the return push to come on in here, and now it's pistol for Goken, up against Silva, through the smoke, but he's still... Imperial are going A, and Goken gets the first snipe, and he's gonna pick up a second with the pistol. Vamos ver, Goken tá num posicionamento bom pra garantir a eliminação no primeiro, e já pegou, hein? Já pegou o VNC, trabalha a bank, tentou garantir, double kill pra cima do Rafão. Triple kill pra cima do Eagle! Just like that, Goken, he was holding his ankle so easily. I mean, this is the moment where it's like, I mean, good luck breaking through the A slot here. And Imperial just collapsed in. Goken with the triple, make it a quadra! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.